Fala galera, beleza? Eu sou o Matheus e hoje eu vou trazer a música ADR, eu sou do Resendível E antes de eu cantar essa música, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe com todos os seus amigos E me adicione de amigo no Facebook, Matheus Borsa Então é isso, fiquem com o vídeo, fui! Vem com a gente nesse sonho, joga muito e se divertir Juntos somos bem mais fortes, ninguém deixa o outro desistir Tem, pibia, miss, pinguina e coques E o craft e estúdios arrasando por ali Tem, geofoquei, senhor Pedro e orião E o Resende sempre sobe a emoção Oh, 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 oh Jogar muito e se divertir Juntos somos bem mais fortes Ninguém deixa o outro desistir Vem, bebe, ames, pinguina e poques E o gratuito de usar as ando por ali Vem, mulher, foque, senhores, Pedro e Orion E o rei, gente, sempre soube a emoção Oh, 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 tamo junto, fechou Oh, 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 adere e eu sou Oh, 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 tamo junto, fechou Oh, 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 ADR eu sou Oh, 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 tamo junto fechando Oh, 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 ADR eu sou Oh, 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 tamo junto fechando Oh, 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 Matheus Borça eu sou